Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Talbatiano. E galera, é com muita alegria que eu vim mostrar pra vocês a minha tatuagem, que ainda não está completa, mas agora é dia 10, eu vou terminar ela. E como vocês já viram aí, é de um desenho que muitos de nós amamos aí, da nossa infância. Dragon Ball, galera. E pra poder homenagear esse desenho que fez parte da minha infância e faz até hoje, né? Na minha fase adulta aí, eu vou tá mostrando pra vocês a tatuagem que eu iniciei. E é isso aí, galera. Quem gostar do vídeo aí, deixa aquele like, se inscreva no canal. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês que é o seguinte. Aqui em cima... Deixa eu tirar o microfone da frente aqui, ó. Aqui em cima, galera, é o Goku Super Saiyajin. Acho que é o 1, se não me engano. Acredito que seja o 1, que foi a ideia do meu amigo tatuador. Aqui, o Goku normal. Aqui, o Goku criança do GT. Só que aqui em cima, galera... Deixa eu colocar a câmera aqui de volta. Só que aqui em cima, galera... O meu amigo vai fazer o Goku Super Saiyajin 4. E depois vai terminar de sombrear. E embaixo aqui, ele vai fazer algumas esferas do dragão. Vai ficar bem legal. E eu acredito que vai ser bem interessante o resultado. E isso daí, galera, é pra poder me motivar a voltar a me cuidar, sabe? A voltar pra academia. Voltar a ter uma vida um pouco mais saudável. Porque a minha autoestima tava bem baixa uns meses pra cá. E ainda tá um pouco, mas aos pouquinhos as coisas estão melhorando. E eu queria compartilhar isso com vocês, galera. Eu fiz uma zoeira aí de um Kamehameha bem tosco. Bem zoadinho. Mas essa é a ideia, galera. Eu também tenho outras tatuagens que eu queria estar finalizando aí. Mas vai demorar um pouco mais de tempo pra poder finalizar. Essa aqui do peito, galera, é o Mapa Mundi. Os países onde que eu fui. Eu tenho pintado a Irlanda, Inglaterra, Portugal, Holanda e o Marrocos. Aí no pescoço eu tenho escrito Cidadão do Mundo. Aqui no braço. Como vocês podem ver aqui, ó. É o Mu. Que é o jogo que eu jogo. Tem 18 pra 19 anos aí. E nas costas eu tenho o símbolo da nutrição. É a faculdade que eu fiz. Então são coisas que marcaram a minha vida. E eu queria estar marcando elas na minha pele. Galera, vídeo muito, muito rápido. É um vídeo mais pra falar pra vocês aí que hoje eu estou voltando pra academia. E pretendo aí mostrar um pouco dessa minha fase pra vocês. Tô muito feliz aí que eu tô voltando a treinar. E espero que dessa vez eu não me sabote. Pois da última vez que eu voltei a treinar, eu fiquei aí uns 4, 5 meses treinando. Emagreci legal. E depois eu acabei me abandonando, sabe? Eu cheguei aí a 89, 90 quilos mais ou menos. Eu tenho 1,55 metros. Então é um peso bem alto pra minha altura. E espero aí chegar na faixa aí dos 68 até uns 72 mais ou menos. É um peso bom pra mim. Beleza, galera? Então agradeço quem chegou até o final do vídeo aí. Se vocês gostam do Dragon Ball aí, comentem no vídeo. Deixem a sua opinião aí. Se vocês curtindo a tatuagem. Não está terminada ainda, mas logo que eu terminar eu vou mostrar pra vocês. E falem qual tatuagem que vocês têm. E é isso aí. Beleza, galera? Eu gostaria de pedir pra vocês que se inscrevam no canal aí. E deixar uma meta de likes aí, galera, pra esse vídeo. 50 likes no vídeo. Beleza? Quem puder nos ajudar aí, eu agradeço. E eu desejo pra vocês duas coisas, galera. Saúde e sucesso. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.